Dê o grito das Weezings! Vamos começar agora! O ataque da fera! Ah, meu drone, se apresente pra essa galera aí! Se apresente! Vem de bola, vem de bola, vem de bola, vem de bola! Vem apaixonado por uma capa, bota as duas mãozinhas em cima assim! As duas, as duas, as duas! Vai, chacoalha, 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 chacoalha! Todo mundo dá a mão pra cima, fazendo a garra da pera aí, ó! Eu queria que o drone fosse lá no final, perto da minha carreta, lá atrás! E quando ele viesse, viesse com todo mundo com a mãozinha em cima assim! Vai lá pertinho, vai lá pertinho! Vai ter que fazer tudo ensalhado, bonitinho! Pra nossa galera de Macabá saber como é que vai ser a tensão! Agora todo mundo assim com a mãozinha em cima! Mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima! Mãozinha em cima, fazendo a garra, fazendo a garra, fazendo a garra, fazendo a garra! E bota a mãozinha assim, ó! Vai! Ataca! Mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima! É a garra, fazendo a garra! Obrigado.